Em Governador Valadares, um motociclista de 37 anos morreu em um acidente. Foi entre uma carreta e a motocicleta que Charles Germano da Costa pilotava. Ele estava próximo à cidade dos meninos. A princípio, teria invadido a contramão e bateu na carreta. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou a morte do motociclista no local. O corpo de Charles foi levado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares.